Fala aí galera, é tudo bom aqui, quem vos fala é Gabriel Fulinho, vamos para mais um vídeo desse canal, seguindo aqui com personagem sombrio, mundo das sombras, e vamos lá então, o que aconteceu aqui, o que aconteceu, bom, a gente fez boss, consegui pegar aqui mais um pacote de montagem diversas, então a gente já está felizaço, não preciso ir mais no boss, quer dizer, preciso sim, eu vou lá para pegar, tentar pegar uns tickets, sacou, esses tickets aqui de sorteio, que acaba sendo muito bom para a gente, Tanto é que a gente vai dar uma rodada na roleta agora e ver o que a gente pega, vamos lá, a gente precisa de Pandora, vai ficar Mac, vai ficar Mac, 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 e nossa mano, veio muito bom, muito bom, Pedra Mágica do Papai Noel, isso acaba ajudando para caramba, vocês não tem noção de como isso ajuda, então a gente consegue a nossa primeira vitória aí na roleta, isso foi muito bom, outra coisa que eu peguei aqui, eu peguei mais dois pacotes de almo unido, então vamos organizar aqui, vamos aqui, vamos aqui no inventário, vamos lá, eu peguei aqui, caveira, caveira é aqui, peguei mais algumas armas de fúria, isso é bom, almo unida, peguei mais duas, cadê a almo unida, aqui, pronto, peguei aqui mais habilidade do mestre, vamos usar, gente, desculpa não tá falando muito alto, eu tô gravando esse vídeo muito tarde, e aí eu tenho que falar um pouco mais baixo, ok? pegamos aqui um pouco mais de habilidade, vamos lá em combat, vou ver se aqui é inchado ou tem alguma coisa pra colocar, não, vamos lá em combat, remove o efeito de cura, vou botar um ponto aqui, passei, aumenta a esquerda, tá quatro pontos aqui, tá suave, ok? Deixa eu ver o que mais temos aqui, não, não, pegamos mais um pouco disso aqui, vamos guardar aqui, tem seda, só que eu não tenho mais espaço no inventário, paciência, deixa eu ver aqui, mais um pouco de perna da tormenta, não tem espaço em algum lugar, só pra completar aqui, isso aqui a gente bota aqui, tô guardando essas lascas aqui, mas bye bye lasers, deixa, aqui foi, deixa aqui, deixa, isso aqui, joga aqui, tem que realmente comprar expansão de cofre, tá osso, vou botar isso pra cá, isso aqui pra cá, a gente joga fora, joga fora, joga fora, joga fora, aqui no jogo são exatamente 10 e 54, e eu vou esperar da minha noite, a gente vai roxar o restante dos levels aí, com sorte, com sorte, a gente chegue no level 150 nessa madrugada, com muita sorte, sacou? Bom, agora vamos aqui pra abrir as nossas flores de luz, e vamos ver quem a gente pega. Peguei ticri, 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 mais um pacote da fúria, peguei outra, rei volcroy, alma da vida, lasca de alma e outro baby tigre, espirito original e fragmento de gema infinita, pedra da tormenta e outro baby tigre, pegamos 500 pedras, não, mais uma pedra violenta e mais uma pedra, pegamos cedo de ouro, é cedo, né? Cedo de ouro e pixel supremo, um fragmento de gema infinita, e pixel superior, é, magoei, mais de 40 magoei, meu Deus do céu, opa, pegamos mais uma gema aqui, de controle, olha, rapaz, se fosse um magão, tava felizaço, vamos ver aqui, pegamos mais disso aqui, um de cada, mais uma gema de controle, rei volcroy e asa divina, mais um pacote da fúria e mais um baby tigre, a alma original, outra, olha, já fechamos já um set aqui, bonitão, de mago, ou de sarsen, né? cedo de ouro e a última, pedra violenta e pedra do rei volcroy, ela foi lá, essas coisas, a gente consegue ocupar aqui um pouco, sim, e sim, isso aqui tá ativo, tá ativo, vamos ordenar aqui, nossa, estamos com 5 disso, vamos lá ver aqui o que nós temos aqui pra ocupar, no geral não temos nada, 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 pegamos aqui um pacote de botar as diversas, a gente realmente precisa aqui, eu peguei mais um pacote, só pra gente poder ter essas coisas aqui, essa cor, essa aqui acaba sendo muito útil, quer ver, tipo isso aqui, eu vou pegar aqui uma, vários cartas, não dá nem pra dropar essa porra, quer ver, eu vou pegar, eu vou dropar um, vou fazer melhor, eu vou pegar esse aqui, e vou fundir, eu vou botar, peraí, aproveitar que esses cartas estão aqui, eles vão ser úteis, eu vou deixar esse aqui logo o gen 2, ficou? quando eu vou fazer o gen 3, é aqui, e é aqui, vamos lá, ó, o gen 1, agora a gente precisa, comprar um cavalinho, para eu cavalei, aqui, cavalinho, pega esse cart aqui, fundir, bota pra cá, bota esse aqui, esse aqui, fundir, agora eu pego esse aqui, clico em fundir, joga o nosso cart, que é gen 1, aqui, e pum, vamos botar o gen 2, vamos, gen 2, ele está bem encaminhado, sacou? porque agora, eu só posso, eu só preciso botar, essa montaria aqui, e essa montaria aqui, nível 150, forração, e acabou, fechou, falou valeu, sacou? vou guardar isso aqui, vocês viram, que eu gastei bastante aqui, o que aconteceu, naquele outro pacote, quando eu abri ele, eu vou ter, de novo, o dobro disso aqui, vai ser, mais ou menos, o time perfeito, para a gente pegar, o gen 3, sacou? então, e aqui, ele já está adiantado, o gen 2, agora só precisa botar, essa montaria principal, aqui no nível gen 2, também, sacou? e aí vai ficar, top, 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 top mesmo, para você, que ainda não é inscrito, no canal, se inscreva no canal, dá essa amarela para a gente, lembrando que a gente tem sorteio, de 700 inscritos, 800 inscritos, 900 inscritos, e mil inscritos, ok? lembrando que mil inscritos, tem uma conta de 14kk, boladona, 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 ok? bom gente, muito obrigado por assistir esse vídeo, foi um vídeo mais curtinho, mas não foi um upgrade, acabou sendo maneirinho, estou pensando em trazer o seguinte, no próximo boss, eu estava querendo, tipo assim, juntar bastante ticket, tá ligado? bastante ticket, bastante florzinha dessa, pra trazer, porque eu estou achando, que está ficando meio massivo, sacou? ficar trazendo, cada upzinho do personagem, então a gente vai juntar, a quantidade maneira, juntar a quantidade maneira, e depois a gente vem reabentando, ok? bom gente, muito obrigado por assistir, valeu, partiu, fui!